Durante todo esse mês aqui no Vermais, nós estamos trazendo assuntos relacionados à campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Nós já falamos dos serviços disponíveis na cidade e também de como a doença afeta a autoestima. Mas o que é de fato câncer? Quais os riscos? Como prevenir? E também o tratamento, a gente conversa nesta quarta-feira. Até lá!